Em um evento que contou com a presença de autoridades, representantes de classes e empresários, foi apresentado na noite desta quinta-feira no Polo de Cultura em Erechim os vestidos oficiais da Corte da FRINAP 2018 100 anos. A vestimenta da corte foi criada pelo estilista passofundense Odacir Borges Secon e buscou trazer traços históricos e culturais nas princesas étnicas. Já o vestido da rainha e princesas homenageia o traçado planejado da cidade de Erechim e de grandes monumentos arquitetônicos, como a Prefeitura Municipal. Também foram apresentadas oficialmente as joias e a coroa da rainha e princesas, criadas pela designer de joias Nicole Barreta.